Nós não temos todos os problemas resolvidos, mas estes anos foram anos de avanço social. Ao contrário da governação do PSD, que foram anos de atraso, de retrocesso social. Os anos do PSD já lá vão. Pois já lá vão, mas... Entretanto, estes problemas que António Costa fala são problemas que acabam por derivar de governos socialistas. Já estão há uma década no poder. Não é verdade, porque são problemas muito deles, muito antigos. Uma década também é muito tempo. Não haja a menor dúvida de que o partido mais bem posicionado para resolver estes problemas somos nós, é o Partido Socialista, não é o PSD, nem... Sem dizer isso, quando foi ministro da Habitação, e a Habitação é neste momento um dos maiores problemas no país. Se não conseguiu resolver quanto tinha a pasta diariamente, como é que vai resolver, apastando-se dela? Porque a Habitação é um problema, não é um problema português. É um problema em toda a Europa. Nós lançámos o maior plano de investimento público na área da Habitação. Leva o seu tempo. Esse trabalho foi iniciado. Quero que eu repita que o governo socialista já está no poder há uma década. E o diabo não veio? Não veio! Eu veio! Está bem, mas eu cá não tenho essa responsabilidade desde 2015 na Habitação. E o diabo veio? Veio!